Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio E nesse vídeo aqui te avisar que o Tricolor venceu por 1x0 a equipe do Santos Venceu com o Diogo Barbosa sendo o destaque Venceu com o Soares sendo um dos piores, se não o pior da partida Com o Galdino nervoso sentindo o peso da camisa O Natan mostrando pro que veio, mas principalmente Individualidades à parte, o Grêmio conseguiu uma vitória simbólica E ela é simbólica porque a todo momento nós ficamos Tá, peraí, as contratações são boas Mas precisa ver esse time na prática Aí a gauchão, não, a gauchão ainda é cedo Vamos ver as finais, ou contra o Inter, depois da Copa do Brasil Ah, mas adversários mais fortes Gente, é o Santos Não importa que não é mais o Santos de Pelé, Pepe e Coutinho É o Santos, é Campeonato Brasileiro E mais uma vez, esses caras foram lá e demonstraram Olha, nós viemos aqui pra fazer um bom trabalho Tem um bom time e dá pra brigar por alguma coisa interessante Gente, essa é a primeira questão O Grêmio tá cheio de desfalques Ah, mas vai acontecer Isso é normal do Campeonato Brasileiro Renato tem bitelo Recuado, joga como uma espécie de segundo volante E abre o zinho na ponta Pra começar a partida E esse esquema até dá certo O Grêmio não faz o mau jogo Mas é verdade que no primeiro tempo O Santos teve três bolas Três chances por cima Em todo momento tava entrando E aí o Adriel dava bronca Outro dava bronca Alguém se olhava e tudo mais Mas a bola aérea tava entrando E o Grêmio quase que tomou o gol ali Por sorte não tomou Incompetência do outro lado O Grêmio não tem nada a ver com isso Eles melhoram bastante Quando ali já mais Da metade pro final do primeiro tempo O camarada dele se lesiona O Soteldo entra Começa a passar por todo mundo A fazer lançamento e tudo mais Eu digo, ixi, rapaz Pode complicar Não complicou E não complicou Porque o João Pedro Lateral direito Que merecia esse gol Pelo nível de atuação Que ele já estava tendo Pega uma bola Com, olha, rara felicidade Perda esquerda E ele vem na meia lua Bate nela Muito bem colocado E faz um a zero O Grêmio Que vai pro intervalo Com o resultado a seu favor Então ali Já era um jogo parei E isso por si só Dizer, ó Tá jogando de igual pra igual Com o Santos Que, insisto Não é o melhor time do Santos Dos últimos tempos Mas ainda é o Santos E pensando de um time Que tá voltando da Série B do Grêmio E que está em remontagem É interessante Mas faltava o gol Consegue o gol Na teoria Volta pro segundo tempo Mais tranquilo Mas a verdade é que o jogo Continuou bastante brigado E se fosse um empate Não seria a maior injustiça do mundo Porque o Santos também jogou Também performou pra isso O gol é bem verdade Ele só acontece por conta Do melhor jogador gremista na partida Pra mim O melhor jogador em campo Foi Diogo Barbosa O Diogo Barbosa Ele atacou com qualidade Assim, com minutos de partida Já tem uma jogada Que é criação dele Que o Grêmio já podia Estar vencendo com 2, 3 minutos E depois Ele faz outras boas jogadas Lá atrás e na frente O Diogo Barbosa Chegava com qualidade Tanto que nesse lance do gol É um cruzamento dele E também defendia Teve vezes que o cara Tentava passar Ele botava o pezinho na frente Ou o cara chutava em cima dele Ele tava indo bem no ataque Indo bem na defesa Pra mim A melhor atuação da temporada dele Melhor do que qualquer atuação Que o Reinaldo Por exemplo Teve até agora Em um jogo que É óbvio É exceção Da passagem dele Mas que o fez Ser melhor em campo A gente precisa relatar aqui Se ele for o melhor O Soares Mas também teve um jogo De exceção da sua passagem Foi o pior jogo Desde que desembarcou aqui Errou praticamente tudo Não é só pelo pênalti Ah, tem um pênalti Marcado em cima do Cristaldo E ele pega a bola E isola Mete na arquibancada Ele errou Mas antes Ele já tinha errado Praticamente tudo No lance do gol É verdade Ele faz um pivô bem feito É ele que escora a bola Recebe Abre pro Diogo Barbosa Fazer o cruzamento Só que de resto Assim Cara, ele tinha errado Passos Errado o lance Errado finalizações Se a gente pensar Tem um lance Que o Natan Recente de entrada E pifa ele Era só bater cruzado Ele bate errado O goleiro defende Outras oportunidades também Que ele erra assim Bobas Completamente sem noção Porque ele começa A ficar nervoso Ele fica brabo O Soares Ele começa a dar uns pulos Assim depois de errar E era óbvio Que não era o dia dele Hoje foi o dia Não do Luizito Soares Pode acontecer Obviamente que ele tem Muito Muito crédito ainda Mas é preciso Reistrar Que dessa vez Foi o dia Não dele Se a gente pegar A prestar atenção Eu nem fui No número de acerto e passe Sei lá Acertou 90 80 70% dos passes Porque vários Dos passes deles Eram errados Ah, mas Chegava no marcador Mas ele errava No jogador Mas ele errava Teve alguns Que assim A bola ia pra linha de funda E vinha alguém Desesperado pra salvar Ele fez errado Ou ah Era pra jogar na esquerda Ele bota na direita Foi o dia não do Soares Isso pode acontecer Até com ele Beleza Sem crise Mas é preciso registrar Vira bastante apagado Ah, achei Completamente sumido No jogo O Zinho Também pensei assim Bom, o Zinho Agora vai comer a bola Vai pegar Comer com farofa Botar lá debaixo do braço Não conseguiu Nada absurdo Mas não conseguiu O Vila fez um muito bom Primeiro tempo Vilaçante Mas saiu lesionado Na segunda etapa Entrou o Darlan Que foi cumpridor Nada demais O Adriel Quando foi preciso Salvou Teve uma hora Que ele pega lá No cantinho Que é uma jogada Do Santos Ele no segundo tempo Salva o time do Grêmio Que ali era lance Que olha Se tomasse bom Ninguém ia dizer Que era um frango Um erro e tal Fez o difícil Quando o time precisava Isso é ter um bom goleiro Kahneman Atuação do seu jeito Em altíssimo nível Ah, briga Xinga Pede cartão Faz falta Atropela o cara É atropelado Daquele jeito do Kahneman Baita atuação Mais uma vez Muito bem Mas a gente precisa falar aqui Sobre dois jogadores Bem específicos E bem característicos O primeiro É sobre o Galdino O Galdino entra na segunda etapa E entra aberto pela ponta direita E ele erra praticamente Tudo que ele tenta Tá Ele Eu nem coloco ele Como o pior em campo Embora se a gente fosse No rigor Poderia ser ele O cara que mais Fez jogadas Que não eram boas Só que assim ó A gente precisa lembrar uma coisa Cara Quando o cara não consegue Dominar uma bola Quando o cara não faz Um passo de dois metros Ele é jogador de futebol profissional Tá na cara Que o problema dele Não é necessariamente bola O problema dele é Tá nervoso Ele sentiu a camisa Ele sentiu que perdeu Um pênalti contra o Caxias Ele sentiu que Tá no time maior Jogava no interior de Minas Gerais Sabe? Era no Boa, né? E agora tá no Grêmio E aí ele sente também Quando ele vai pra uma viagem De jogo de Copa do Brasil Que é a grande chance dele Vai começar como titular E aí usa um remédio Que não poderia E poderia cair no antidoping É claro que isso Tá pesando pro Galdino Eu nem vou dizer Se ele é ótimo jogador Ou é péssimo jogador É que exatamente Essa avaliação aqui Exclusivamente no Grêmio Ele pode ser um cara Muito bom Mas pode ser um jogador Extremamente Sabe? É o médio Vai jogar uma série B De brasileiro Por outras equipes Tudo certo Agora hoje Nesse ponto A gente precisa registrar Que não é bola O problema ali É mental É psicológico Ele tá realmente Sentindo a pressão Quem não sentiu foi o Natan O Natan chega Ó Cara Chelsea Galo Atlético Paranaense Só time grande Jogou em outros menores Na Europa Mas tem rodagem Aos 27 anos Chega Primeiro lance dele Na meia lua Plau Na bola Quase que faz um gol Sabe? Ia ser um baita de um gol Seria o primeiro Segundo toque dele Na bola Quando chega ali E diz Ó é isso Pum Ele mostrou pra que veio de cara Depois tem um lance Que ele tá marcado por dois Ele dá uma letra Se desvencila E toca Na medida pro Soares Fazia só o Soares Chegar Se fosse né Num jogo que ele tivesse Num dia bom Ele metia pra rede Acabou perdendo Mas não é culpa do meia Que fez a sua jogada Então assim Foi muito bem Mas jogadaça O jogadaças Muito bem Entrou bem demais O Natan E tá mostrando aqui Que ó Veio pra agregar Veio pra ajudar O André Henrique Centroavante Entrou também alguns minutos Pouco fez Não ajudou muito E assim gente O Grêmio se tivesse sofrido Do empate Não seria um crime tá O Santos também Produziu pra empate Mas o mais importante é Venceu E a vitória era simbólica Porque eu insisto A gente tava naquela Ah tá Montou um time Bom O time nas peças é bom Tem que ver dentro de campo Aí no Galchão vai bem No começo da Copa do Brasil Vai bem No Granal vai bem E agora na seriada O Brasileirão Contra o Santos Também foi bem Então o Grêmio tá conseguindo Avançar etapas É óbvio que precisa ver Contra Flamengo Corinthians Palmeiras E Atlético Mineiro Os mais badalados Como é que ele vai sair ali Mas hoje Contra o Santos Era o que dava pra disputar E passou no teste Talvez a melhor notícia Da noite Se inscreve no canal Assina a notificação Deixa teu like Comenta aqui embaixo Pra ver mais vídeos E aí E aí